Com o mercado cada vez mais exigente, um mercado que precisa de um pouco mais de velocidade, principalmente resultados, hoje todas as maneiras de ter certificação e buscar pesquisas que venham a garantir isso, tem sido absorvidos pelo mercado do café, que tem ficado mais sofisticado. Com vistas a essa situação, a pesquisa tem conseguido atender essa demanda. É por isso que eu vou conversar agora com o analista da Embrapa, ele vai falar um pouco a respeito de como que funcionam esses processos novos. Eu converso com o Edinaldo José Ferreira, ele está aqui conosco. Edinaldo, obrigado pela sua participação na Agricultura BR. Como é que funciona o sistema do Coffee Class? Boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre o sistema que nós desenvolvemos aqui na Embrapa, a instrumentação de São Carlos. Esse sistema é um sistema inteligente para análise da qualidade do café torrado e moído. É um sistema que nós começamos em... a ideia dele originalmente iniciou em 2013 e nós submetemos um projeto de pesquisa ao consórcio Pesquisa Café e nós geramos esse sistema que faz a análise da qualidade global do café a partir do pó. Portanto, ele é possível com o sistema que nós nominamos Coffee Class, é possível com esse sistema aferir a qualidade global do café sem ter que preparar uma bebida. Como é feita a análise pelo sistema? O sistema Coffee Class faz análise de imagens digitais, portanto, ele trabalha com um microscópio digital. Esse sistema amplia a imagem e depois, usando esse microscópio, ele usa um núcleo de inteligência artificial, um algoritmo de inteligência artificial que reconhece os padrões de qualidade do café e correlaciona esses padrões de qualidade do café com os padrões atribuídos por um degustador ou por um provador de café. Então, o sistema faz, basicamente, a análise das imagens do pó de café e estabelece correlações com a aferição que seria realizada pelo degustador. Como que a qualidade do café é detectada? Vamos imaginar que, quando a gente olha com uma luneta ou quando a gente busca informações de alguns astros, como, por exemplo, Marte, a gente sabe que Marte, por exemplo, é o chamado planeta vermelho. E por que ele é um planeta vermelho? Porque no solo de Marte, nós temos a presença do óxido de ferro. E isso dá a característica de um solo avermelhado e, portanto, o que a gente vê é um planeta vermelho. O que eu quero dizer é o seguinte, que as informações de coloração estão ligadas à informação química e, quando a gente olha com o microscópio, isso também acontece. Então, quando a gente ilumina o café com a luz branca e adquire algumas informações de imagens que são ampliadas, nós temos informações que estão relacionadas tanto com a parte química do café como com a parte física. Apesar da torra, apesar de ter o efeito da torra que, para o olho humano, parece homogênea, quando nós colocamos um microscópio que amplia a imagem e colocamos uma inteligência artificial que busca as nuances de coloração, nós encontramos informações dentro desse pódio de café que deterioram ou não a qualidade. A partir dessas informações, nós estabelecemos correlações com a qualidade da bebida, que é atribuída pelo degustador. E isso permitiu que criássemos um sistema que interpreta o que está lá no pó e correlaciona com a qualidade que é aferida pelo degustador. Esse sistema, atualmente, ele produz um acerto, uma corácea de 75%. E temos trabalhado intensamente para melhorar o desempenho desse sistema. Como que a tecnologia artificial impacta na produção? O sistema afeta diretamente na manutenção da qualidade do produto, do café que a gente consome. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você compra um café e tem condições de testar aquele café, saber se ele é um café gourmet, principalmente os consumidores mais seletos que têm buscado o café especial ou o chamado café gourmet, eles muitas vezes querem pagar por aquele produto e querem ter à mesa aquele produto como um gourmet. Então, a tecnologia afeta toda a cadeia de qualidade, deve afetar toda a cadeia de qualidade no sentido de assegurar a qualidade ou padrão de qualidade, tanto para o consumidor, até mesmo para o produtor que pode vender, produzir um café de alta qualidade e ter segurança de que está vendendo para a sua cooperativa ou está vendendo diretamente para o consumidor um café que tem qualidade. Então, a tecnologia deve impactar no setor ou no nicho de qualidade da cadeia do café. E essa tecnologia acaba comprometendo o papel do degustador de café? O sistema é baseado em inteligência artificial, esse é o grande diferencial do sistema, por conta de que o microscópio que nós utilizamos é uma tecnologia comercial e que pode ser adquirida por qualquer um, inclusive por uma pessoa física comum, o mercado na internet disponibiliza essa tecnologia. Então, o que nós estamos derivando, de fato, é um sistema inteligente, é um sistema que trabalha com, que usa, incorporado nele, a inteligência artificial, que é algo que tem trazido muitas soluções ao agro, inclusive trouxe essa solução para o Coffee Class e permite, então, que a gente faça essa aferição e que aprenda mais do que isso, aprenda com o degustador. Muita gente me pergunta, Edinaldo, o degustador vai ser substituído? Não, esse é um sistema que vai apoiar o degustador. Nós precisamos do degustador, do provador de café, inclusive para ajudar a treinar a inteligência artificial que está embutida nesse software. E quando o Coffee Class, Edinaldo, pode chegar ao produtor rural? Nesse momento, o sistema foi desenvolvido para a aferição da qualidade, que é um problema importante da cadeia do café. Mas a ideia é que, nos próximos quatro anos, nós submetemos um outro projeto, estamos aguardando a resposta, é que para os próximos quatro anos a gente possa incluir outros atributos do café, como, por exemplo, a inserção de adulterantes no café ou talvez até alguns contaminantes. Também temos a ideia de que a gente possa portar essa plataforma no futuro para celulares e tablets. Esse é o desmembramento que deve ser gerado nos próximos quatro anos de trabalho com esse sistema. Tá certo, obrigado, Edinaldo, pela sua participação, conversando aqui um pouco a respeito de como é que funciona essa tecnologia nova, Coffee Class, desenvolvido na Embrapa. E aí Obrigado.